Em coletiva imprensa, o reitor da Universidade Federal do Maranhão, doutor Natalino Salgado, falou sobre as medidas emergenciais adotadas pela UFMA com relação à prevenção do coronavírus aqui no Estado. Por 30 dias, estão suspensas as aulas dos cursos de graduação e pós-graduação. E por 120 dias, qualquer evento com aglomeração ligado à Universidade Federal. Nós vamos preservar o hospital, fazer contenção de insumos e tomo em parceria com o Ministério da Saúde. Está ajudando a presidência da EBC em rede nacional, porque os hospitais universitários são muito estratégicos nessas áreas para atender situação de extrema gravidade. A superintendente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBC, Joyce Lages, também falou sobre as medidas emergenciais adotadas pelos hospitais universitários, o Hospital Dutra em especial, com relação ao coronavírus. No final do dia, nós temos uma reunião com o Secretário Municipal de Saúde, que é quem contrata o hospital universitário para prestar atenção à saúde. Amanhã, nós temos a reunião com todo o corpo clínico do hospital, para colocar todo o plano que já foi traçado, embora há 15 dias o hospital já tenha publicizado o seu plano de contingência. Como o hospital universitário vai agir nesse período, como ele vai assistir, em decorrência do momento, mas respeitando todas as diretrizes que foram pontuadas pelo Ministério da Saúde. E hoje foi um dia de coletivas à imprensa com relação ao coronavírus. O Ministério Público Estadual, por meio da Promotoria da Saúde, também se pronunciou. A promotora de defesa da saúde, Glória Mafra, reuniu a imprensa para falar sobre as medidas adotadas pelo Ministério Público com relação à prevenção da doença aqui no Estado. Todos os municípios, hoje está saindo uma recomendação do seu procurador-geral para todos os prefeitos, no sentido de fazer seus planos de contingência. Senão, como que no território essas condutas todas vão ser deslanchadas, se não tivesse planejamento escrito, gente? Então, foi um equívoco aí que apareceu, que a gente pensa que foi um ruído de comunicação, mas que fique claro. Todos têm. E esse contingência municipal, ele se adequa ao estadual e ao federal, por consequência. Desta reunião com o Ministério Público sobre o coronavírus, também participou o diretor-geral do Lassen, que é o laboratório ligado à Secretaria Estadual de Saúde. Nós estamos com um dos nossos técnicos do laboratório, o chefe da área da Biologia Molecular, ele está indo hoje para o Instituto Evandro Chagas. Ele e mais dez outros estados estão indo para lá para receber o treinamento de como utilizar o kit do COVID do Ministério aqui em São Luís mesmo, para a gente poder começar a fazer o diagnóstico aqui. Hoje, o diagnóstico do COVID, ele é feito no Instituto Evandro Chagas em Belém. Então, a gente faz a primeira etapa aqui e aí depois encaminha para o Instituto Evandro Chagas para poder fazer o teste. Mais informações sobre as medidas adotadas pelos órgãos públicos com relação à prevenção do COVID-19 e do coronavírus aqui no Maranhão, você acompanha em nossos telejornais e também em nossa programação. Milena Dutra para a TV Assembleia.